Fala pessoal, vamos fazer um update rápido aqui do Bitcoin que perdeu força ontem, rompemos para baixo aqui no 4 horas, eu comentei para vocês aí que eu tive que cancelar lá o meu trade, acabei fazendo uma saída boa até ainda devido a esse rompimento. Então vamos olhar aqui agora o que a gente pode esperar do Bitcoin, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo. Participe também do grupo do Telegram, galera. Então o Bitcoin não teve força para segurar aqui dentro dessa cunha, rompemos para baixo ontem, galera. E de quebra a gente fechou aqui o diário abaixo da região dos 21.500, então descaracterizou aquele fundo duplo lá. Então aqueles alvos ali realmente agora que estão descaracterizados para mim, vou ter que aguardar aqui agora para ver o que a gente pode esperar, o que pode acontecer. Mas para mim a gente está aqui agora para o Bitcoin, já numa região interessante de suporte, galera. Quando a gente teve aqui agora liquidações aqui também, vendas de mercado, eu fiz exposições pequenas aqui mesmo. Mas sabendo que eu tenho que estopar essas exposições aqui, caso o Bitcoin perder aqui pelo menos a região dos 8.700. Mas eu acredito que aqui já seria um stop interessante, a região dos 19.400 mais ou menos. Então compras aqui, estou fazendo aqui agora. Se o Bitcoin der um pump, eu vou realmente subir esse stop aí. Basicamente é uma estratégia aqui agora, nesse momento. O motivo de estar comprando aqui é o fato de a gente ter aí boas liquidações com venda a mercado. E também a gente tem aqui numa hora uma divergência aqui no RSI interessante. Então eu estou fazendo fundos aqui mais baixos com o RSI aqui fazendo fundos ascendentes. Então fundos descendentes aqui no preço com o RSI com fundos ascendentes. Isso me deixa interessado. E também a gente está numa região de suporte aqui agora. Essa região dos 20.400 suporte tinha bastante ordem de compra nessas regiões aí. Também a gente pode ver. Aqui no VPDR também é uma região interessante de bastante suporte. Tá bom, galera? Aqui a gente teve dificuldade, inclusive, para romper. Então quando a gente tem uma resistência forte, a tendência é que ela vire também um suporte forte. Mas não quer dizer que esse suporte aqui vai segurar não. Para mim aqui, na verdade, é a região que eu estou aqui interessado em me expor mais, fazer um trade nesse canal aqui. Essas regiões nem retestem aqui nesse canal de alta aqui, pessoal. Mas tem que estar ciente que esse canal aqui de alta faz parte de uma bandeira de baixa. Não pode esquecer disso aqui. Tem que trabalhar com stop porque, olha só, a gente tem então aqui, a gente tem essa bandeira de baixo aqui. O alvo dessa bandeira, só para avisar vocês, não é para assustar, mas a gente tem o alvo que é essa bandeira que levaria o preço aqui. Se a gente romper, pode levar para casa aqui dos 9 mil dólares, galera. Então esse é o alvo dessa bandeirinha que eu estou de olho aqui agora. Então o alvo é bom para a gente estar ciente para colocar os nossos stops. Então você tem que estar ciente disso aí. O Bitcoin está em uma região que agora está interessante, está em um risco retorno aqui para mim, um jump para um, que eu estou de olho. A gente tem um gap aqui na CME, eu comentei para vocês ontem no vídeo de update. Então a gente tem um gap aqui até a região dos 21,600 na CME. Então para mim aqui agora, se o Bitcoin for tapar esse gap aqui, a gente tem, vou fazer esse long aqui para mostrar para vocês. Dessa região aqui com essa divergência, a gente tem aqui então uma oportunidade de até o Bitcoin, essa região dos 21,600. E o stop terei que botar aqui nessas regiões aqui abaixo, eu diria. Tá bom, pessoal? Então a gente tem aqui um risco retorno para o Bitcoin, obviamente de um para um pelo menos. É o que eu estou enxergando aqui agora. E esse risco retorno pode aumentar também se a gente buscar mais abaixo. Então com essa queda aqui, dá para a gente buscar compras para o Bitcoin e a gente vai aumentando o nosso risco retorno. Então fica cada vez mais complicado para o pessoal jogar o preço para baixo aqui agora. O preço está segurando nessas regiões aqui por enquanto, galera. Então é o que eu estou fazendo aqui agora, pessoal. Infelizmente aquele long lá foi cancelado, mas estou buscando fazer compras aqui agora com esse fechamento que eu fiz ontem. Estou buscando refazer essas compras aqui agora nessas regiões. Mas bem pequena mesmo porque, na verdade, o sentimento não melhorou tanto. A gente está vendo, na verdade, piorou. A gente está vendo o long short ratio subindo aqui com o open interest no curto prazo também subindo. Então isso aqui bota um pouco de risco, bastante risco, na verdade. É uma região de suporte, mas ainda não temos nenhuma garantia que vai segurar. Mas com essa divergência, acho que vale a pena, divergências, liquidações e venda mercado, vale a pena fazer uma exposição pequena. Com o objetivo do Bitcoin, talvez, buscar esse gap. Se a gente tiver esse pump, eu vou subir o stop. É basicamente a minha estratégia aqui agora. Se não, eu vou deixar essas posições aqui e vou avaliar aqui se eu consigo fazer um preço médio mais baixo, provavelmente nessa região aqui. E basicamente isso é a minha estratégia aqui agora, galera. Eu acho que shortar nessa região aqui não está muito interessante. O short bom era o short de ontem. Eu acabei, na verdade, fechando a posição em vez de shortar. Eu fechei a posição aqui no pequeno prejuízo aqui. Mas aqui teria sido um bom short mesmo. Então, basicamente, como eu falei para vocês ontem aqui no canal. Tá, galera? Então é isso. O diário que eu falei para vocês em relação ao Bitcoin aqui é o que eu estou fazendo. Vou ter que acompanhar aqui agora esse canal. E qualquer update eu aviso para vocês aí, tá bom? Eu acho que é importante o diário a gente não fechar aqui abaixo dos R$8.900. Mas temos suportes aqui nessa faixa próxima dos R$19.800. A gente vai ter suporte também para o Bitcoin, tá bom? Então é isso. Vamos ver se o Bitcoin pega esse gap da CME. Seria interessante. O motivo tudo aí, tudo isso aí, o mercado em baixa. Realmente o índice do dólar ainda, ele continua subindo. A gente vê que não tem aqui uma correção para o índice do dólar significativa. E a gente está aqui agora na casa 107.9, tá? Então o meu alvo, o primeiro alvo que está na região de 108.6, que eu comentei para vocês nos últimos vídeos. Isso realmente bota aí os mercados em alerta aí, né? Então acaba jogando o preço da SP500, tudo para baixo, né, pessoal? SP500 agora, avisando para vocês aí, a gente tem... O que eu acho importante acompanhar aqui agora, a gente não conseguiu romper aí, né? Fazer esse rompimento aqui, ó. Infelizmente não fizemos esse rompimento. E agora é importante acompanhar essa LTB aqui. agora, tá? A gente tem uma SLTBzinha aqui no 4 horas. Se a gente romper para baixo dessa LTB aqui, a coisa vai ficar bem complicada. E o Bitcoin pode sim buscar a região dos 19.700, né? E se romper essa bandeira para baixo, a coisa fica bem dramática mesmo, tá, pessoal? Então, trabalho com os top loss aí, tá? É realmente... Agora está uma região que eu acho... É uma região, na verdade, eu diria que é no trading aqui, tá? Para mim, não é interessante de buscar muita operação, mas... Exposição pequena aqui, acho que não é um problema. De ir se posicionando aqui nessa correção, tá? E eu acho que é isso, tá, galera? A mesma coisa para Nasdaq. Nasdaq está na mesma situação aqui, tá? Basicamente o mesmo gráfico que eu tenho para SP500. Tem que segurar nessa LTB aqui agora. Se eu romper para cima, vai ser interessante aí também para os mercados, tá, galera? Mas, por enquanto, aqui não tem um update para vocês em relação a isso. Eu acho que essa semana vai ser uma semana complicada. A gente tem também a reunião do Fed também, né? É assim, na quarta ou quinta-feira que tem a agenda aí, tá? Do Fed. Eu posso deixar o link aqui abaixo para vocês, nessa agenda. Vai ser dia 14, dia 15 aí, tá? Então vai ser na quinta-feira, pelo que eu entendi. E hoje, às duas da tarde, vai falar que o Williams, né? Vai falar que também é um representante do FONC, que vai comentar às 14 horas da tarde. Pode ser que seja interessante acompanhar essa fala aí do Williams, às duas horas, tá, galera? Então acho que é isso. Não esqueça de deixar o like para apoiar. Também tem as corretoras aqui, pessoal, que estão com bônus também e promoções. Dois links aqui abaixo na descrição e comentário do vídeo, tá? A PrimeSB está dando 7 mil dólares de bônus usando o cupom ANDREFALT, né? Até 7 mil dólares e a Bybit até 4 mil dólares de bônus, tá? Então é isso aí, pessoal. Deixa o link aí, o like é abaixo. Qualquer update eu aviso vocês aqui no Telegram, tá? E volto aí hoje à tarde se tiver algum movimento aí significativo do Bitcoin, tá bom, pessoal? Então é isso. A gente se vê aí muito em breve. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.